Confira agora a agenda cultural desta semana. Foram mais de 15 mil apresentações, que percorreram 20 países e tiveram mais de 7 milhões de espectadores. Também no dia 4 de abril, você confere a dupla Breno Reis e Marco Viola. Eles se apresentam no palco do Woods Bar. Dia 5 de abril, você confere o circuito de corridas Maringá Running. Primeira prova, a largada, acontece às 20 horas no estádio Willie Davis. Também no dia 5 de abril, o fangueiro MC Gui se apresenta no Out Maringá. Dias 8 e 9 de abril, Maringá e região Convention and Visitor Bureau promove a terceira feira de formatura e eventos. E nas telas da cidade, sempre os melhores filmes para você. Confira agora os destaques nas telas de cinemas de Maringá. Rio 2, em 3D. Só funciona quando eu faço, tá? Tá bem, te amo. Doze Anos de Escravidão. SOS Mulheres ao Mar. Os plurais, tá? Plurais quem? Plural, S no final das palavras. Meu nome é Charles. Muitos prazeres. E Tinkerbell, Fadas e Piratas, em 3D. Não acredito no que os meus olhos veem!